Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Pessoal, está aí as fotos do encontro de fã com Marcos Hatter no Rio de Janeiro. Note que ele levou a família toda, a mãe, o pai e a Babi. Está aí pessoal, se sair algum vídeo eu postaria aqui para vocês. Se sair alguma notícia também postaria aqui para vocês. Para quem é fã de Marcos, está aí mais um encontro de fãs com Marcos. Agora no Rio de Janeiro. Curtam a foto e comentem. Ok pessoal, bye bye, até meu próximo vídeo. Música Música Música